Rapaz, olha aqui, vou deixar meu pulo manjar bonitão aqui daquele jeito, porque terminou uma grande soninha, Stelio. Mano, você tá doido, o Renan já tá pegando a mangueira logo cedo aqui, Fabinho, tá limpa no trator, hein? Tô vendo, passou do meio-dia, né, olhou o Surio e o Renan pegando no bombril, né, mano? Tem jeito. Ó, aqui pegando no bombril, homem, a gente tem que deixar as coisas bem bonitas, organizadas, limpas, né? Depois de ter terminado todo o serviço, né, cara? Geralmente, tem que ficar bem limpinho mesmo pro Renan, porque senão desse jeito não tem jeito, cara. Tem que tá cheiroso, pelo menos. É verdade, vem cá então, deixa eu limpar aí, vem cá. Vai, limpa aí, limpa aí. Limpa aqui pra mim também, ó, porque não deu tempo de poder mexer, sabe? Aí, aí, pronto, ficou limpo agora. Vai travar, vagabundo, vai. Deixa eu limpar a chapinha dela lá, o cabelo dela. Estragou toda a chapinha ali, que fez o cabelo. Top, top. Galera, fiquei sabendo que hoje é dia de plantio na fazenda e tal, mano. Você tá doido, velho? Não, não pode ser. Vamos embora, vamos embora pegar ali a nossa... A nossa Jandir 2117, mano. Como é que é o negócio do anão aí, Fabinho? Anão, anão pode ser. Ah, tá. Anão pode ser. Vai, Fabinho, pode chamar os anãos pra trabalhar, nada contra eles aí. Geralmente, Fabinho, os anãos é uma coisa boa. Será que tem semente aqui, mano? Ele não precisa nem agachar. Ah, entendi. Aqui também não tem muita semente, não, mano. O que é que eu fui tendo? Aqui tem 100 litros de semente, cara. Não precisa agachar, não, né? Pra trabalhar também. Os caras deixam barra de corte aí no meio, atrapalhando. O Renan tinha trazido semente na caminhete dele. É trouxe, mano. Trazido não existe, qualquer palavra é certa. É trouxe. É na trouxe e semente. Ela tá virada. Viu, viu? Fui trollado. Pera, vamos direto. Vê se dá pra encher aí. Dá, uai. Por que não? Por que sem dar? Mas, sem mesmo. Prontinho. Caralho, o Moussiquito hoje tá foda, hein, mano. Baralho? Eu não jogo, não. Baralho, baralho. Não jogo, não jogo. Tá, deixa eu ver aqui. Não é plantar o que? Um sorgão? Vamos. Cara, eu tenho uma peça, uma notícia pra vocês. Não planta a sorgão. Essa plantadinha aqui não planta a sorgão, não. E agora? Caraca, mano, sério? Não é sério? Não planta, mano. Tem só Sajon? Girassol? Beterap? Verdade. E algodão? Só. E milho? Só. E milho. Só isso aí, mano. O mosquito não planta, eu acho. Só vê. Vamos plantar um girassol, mano. Tá pagando bem? Mas será que ele vai... É, faz tempo. Faz tempo, né? Não planta girassol, pode ser? Ele gira pro sol, será? Bora plantar um girassol, então. Gira mesmo, tá cara. Brinca com sono, velho. Ele gira pro sol. É. Mas vai onde, meu? Mas olha, eu tô com 27% de sementes. Será que dá que chega pra esse plantio aí? Eu acho que não, mas vamos começar a plantar. Então vai. Eu vou nem dar um jeito. Carcule, né? O cara quer dormir, não deixa... Eu acho que já tem GPS pra essa... Tem, tem. Tem que eu fiz. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Nome? É. 21, é... 17? 21, 17. Tá bom. Claro que fez não, pai. Dei trocar o nome, mas não troquei não. A Giant se apostou forte na propaganda do Renan esse ano, né? Por quê? Por quê? Tá lendo ele andar no mapa até atrás da plantadeira. Tem a foto do menino aqui, ó. Aí. Mas vai aonde, rapaz? O Renan tá sendo bem pago. Mano. Eu nem falo pra você o que eu pensei na hora que eu olhei esse nome atrás da plantadeira. Eu tô bem pago. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Mano, aí a John Deer Força, né, velho? Tem esse logo aqui e esse negócio escrito. Beleza. Ah, eu fiquei agora pensando. Eu tô fora da linha aqui, ó. Do GPS. Isso aí não vai ver, mano. Tem que entrar na linha. Porta aqui a porta, tá? Eu não pensei em nada com isso aqui, tá, galera? Vou dar até um close aqui pra vocês virem, ó. Vou ir até ficar quieto, vou ficar quieto. O que? Já tão boiando já. Já tão boiando aí. Nem mal começou a trabalhar, os caras já tá boiando. Já não sou nem quem tá falando mais nada. Essa aqui é a John Deer 2117 CCS Vacumeter. Vacumeter. Pronto. É veterável, né, Renan? Vou contar aqui, né? Não, pera. Como é que pronuncia esse nome aí? Vacumeter. Não sei lá como é que é, mano. Alemão, Russo, sei lá que diz aí. Ah, é trinitidrani, drani. Nome. Nome esquisito, os caras que a gente não colocam na pantalinha. Mano, eu juro por Deus, é. A voz de fainha com o microfone de perto ficou parecendo que ele tá de boa descoberta, mano. Não gostou? Não fica mais pertinho do C? Você não gosta do microfone de perto do C? Não, não, eu não gosto de tocar de perto, não. Eu gostei, parece que ele tá afungando na orelha. Viu, mas tem que chegar a C. Fazer um ASMR no ouvido, ele ama. ASMR, agora vai ser ASMR vezes gamer. Cara, geralmente se o Fabinho chamar as primas assim pra fazer ASMR, é bom, né, Fabinho? Então, chegar assim nos ouvidinhos assim. Pra mim, o Instagram começa de prima de novo. Prima é muito, prima é muito bom. Prima é um negócio que foi feito por Deus, assim, sabe? Um negócio maravilhoso, muito bom, né? De Deus. E faz uns três dias atrás, a gente tá negociando minhas primas, rapaz. Como é que vai ficar? Você vai querer mesmo? Como é que é? Ok, correndo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei de nada. Correndo, eu não posso, não. Correndo tá compromissado, né? Mas se você querer... Meu Deus, mano. Olha a conversa dos caras, mano. Olha a conversa dos caras. Mano, ele tá gravando, rapaz. Ele tá jogando jogo de Trator. O que que tem vem as primas, mano? Mas tudo, é. Mas muito bom, né? Porque geralmente tem a estada-prima plantadeira. Ah, vai a merda com o primo, homem. Pelo amor. É que tipo assim, Renan, pensa bem pra você ver. Essa plantadeira aqui não planta o que é que ele plantar. E eu com o Fabinho, eu tava negociando a estada-prima pra não poder plantar. As prima, a estada-prima. Ah, tá. Sei, sei, a estada-prima. Eu te juro por Deus, rapazada. Eu tô ficando pistola rápido. Eu usei tão o dia inteiro, desde as sete horas de manhã, falando de prima nos meus ouvidos, mano. Não, não. Não, não. É a prima do Fabinho. Não é de qualquer prima, é da minha prima. Isso aí estará. Não importa se é da tua prima, do meu primo, da minha prima. O Renan tá muito emocionado. Não é muita emoção pro menino. Não é emocionado nada, rapaz. Então é brabo. Muita emoção pro menino estar. Não vai ter que comprar um cardenal. Não é muita emoção. Vai ter que comprar um daqueles que brilha no escuro pro Renan. Não vai ter jeito. Brilha no escuro. Ah, verdade, cara. O microfone, o microfone. Vai chegar, vai chegar. O que o pessoal tá pensando. O Renan é vermelhão, Fabinho. Brilha bastante também. O dele é vermelhão. Só o nosso que é rosinha, né? Que granulagem. O meu tá trocando de cor. Nossa. O meu também. O meu é vermelhão. O meu é vermelhão. O meu tá verde. O meu tá verde. Olha, tá sincronizado. O meu também. O meu tá passando pro rosa. O meu tá mais devagar. O meu tá mais rápido. O meu tá mais lento. É lento. É. É pra dar mal. O importante é o que importa. O meu microfone não tem cheiro de nada. O cara não cheirou no microfone. Já o do Star, ele já não garanto. Não, mas aí é o microfone do headset ainda. É, do headset. Do headset. Milagre. Mano, é gostoso gravar com o microfone perto da boca, porque eu não fico gritando feito um homem. Fico mais carmo. Parece outra pessoa. Vocês perceberam que eu viro outra pessoa quando o microfone tá meia. Pra mim, você tinha que fazer coisa de vidro, cara. De vidro? Ah, sai fora de vidro. É verdade, mano. Só calma o microfone na boca. Sai fora. Não, é. Esse aqui não tem o pop filter pra fazer aquela espuma pra lábina. Mas não precisa. Vai ficar um choque na língua ainda. Ai, que bom. Que choque é bom. Tomar um chocão na boca, rapaz. Vai ficar esperto. Agora é essa a questão. A língua vai ficar dura. Será que dá choque? Quem que vai ser o primeiro a testar? Será? Eu tenho aterramento no PC. Será que vai ser? Pesta aí pra ver se vai funcionar, vai. No vídeo? Eu vou testar. Se eu ganhar um choque, rapaz. Meu Deus do céu. Eu acho que não dá choque não. Calma, calma, calma. Isso aqui é de alumínio ou é de prástico? Eu não sei. Eu vou descobrir agora. Vai roscar. Meu Deus. Sabia que ia roscar. Não foi nada. Não, não deu choque não. Tô zoando. Tô zoando. Não dá choque. Confia. Pode limitar a língua. Galera, isso aqui é de alumínio ou de prástico, mano? É alumínio. Alumínio, né? Eu acho que ficou minha barba aqui. O que é alumínio? É plástico, mano. É um plástico duro, velho. Tá louco? É alumínio. É alumínio. Não, a parte do meio eu acho que é alumínio. É alumínio. Ah, o meu é um plástico duro, mano. Tá duro. Você vai, é alumínio. Tá duro. É alumínio. Confia. Antes de der, mano. Antes de der. Tenta laver o teu aí também. Tenta laver o teu também. Não vou laver nada não, rapaz. Tá louco? Teste, teste, velho. Teste, vai. A boca nas coisas. Pode laver também. Ah, porque você é meio doido na cabeça, né? Meio bobo. Os caras. Tá bom. Você já testou pra ver? Tipo, geralmente, Fabinho. Ah, o povo quer ver. Eu tenho meio que um ditado. Ah. Tem bobo pra fazer as coisas pra você? Mas o que você vai fazer? Não, mas o povo quer ver. O povo quer ver se eles testaram. Pra ver se tá. O canal do Fabinho na descrição. Quem quer ver testar, vai lá. Tá bom. Agora esse cara vai vir aqui comentar a hashtag Fabinho lambedor de microfone. Fabinho, já testou. Quem quiser ver, é só ver. Tá bom. Aí, eu não vou testar nada disso, não, rapaz. Sai fora. Na minha época, todos testavam em conjuntos. Ainda bem que essa época passou, viu? Eu quero testar outras coisas. As certas plantadeiras aí. Ah, já tá voltando a fim das primas. Você viu como é que é? Não, as plantadeiras. Então, vai ter a estara-prima. É boa. Vai estar usando plantadeira. Planto dos grãos que você precisa estara-prima. Olha a plantadeira. Que estranho plantar milho, não plantar sorgo, né? Verdade. Tá acabando minha semente. Vibre plantar sorgo, né, mano? Vibrando o telefone aqui em cima. Tá vibrando aí, Fabinho? Tá vibrando. Essas horas, telefones. Trote. Cadê a plantadeira aqui que eu não tô achando, cara? Ah, vai ligar pra tua sorgo. Pra falar em trote, rapaz. Hoje eu já me estressei também com ligação, hoje. Bom dia, senhor. A mulher já me ligou logo cedo. Falando se era matado em Rosângela que tava devendo em financiadora. E eu lá tenho cara de tá devendo pra alguém, rapaz? Tá louco? Fiquei dois anos aí, Ana, que eu não tava achando a categoria de plantadeira, cara. Você viu qual que o Renan é safado? Ele faz empréstimo com o nome de Rosângela. Aí, pô, quer pagar? Né? Ah, eu que vá atrás de Rosângela pra lá, rapaz. Você tá usando laranja aí, né, Renan? Olha. Por que que eu tô usando laranja? Tafadei. Tafadei. Laranja é nome laranja, tu é o nome de pessoa laranja. Eu, graças a Deus, me escuta tá tudo em dia. Não devo nada pra ninguém. Ó. Tá usando nome de laranja, hein? O bichamuda falou que tá devendo com ela. Ela tá... Ah, é verdade. É. O bichamuda tá cobrando. Tá cobrando, certo? Dei daquela época lá que o Renan não quis o... Como é que chama o negócio lá? O quê? No recanto? No recanto? O brinquedinho dele? Isso aí. Aí ela foi, deu uma coletadeira pro Renan e quis cobrar depois. É mesmo? O disciclo do Renan? É, o disciclo. Verdade. O disciclo? Aí depois o Renan pegou a coletadeira dela, né? Feio, feio. Que era uma ideia. Pira aqui, eu sei se tu tava querendo roubar a coletadeira dela aí. Se esvagarão. Arrombar nada. Meu Deus do céu, mano. Que arrombar? Pô do céu, mano. Eu tô falando de roubar o cara. Eu tô falando de arrombar, mano. Não dá não, velho. Na moral, mano. Não dá, velho. Não dá pra conversar sério com esses caras não, galera. Não dá, mano. Esses caras não. Não dá, velho. Esses caras não. Eu tô ficando surpreso também. Não dá não, mano. Esses caras não. Os caras tão falando de prima. Ficam falando de arrombar e não sei o quê. O outro confunde o nome ali de vacuometra ali e fala com outra coisa. Ah, mas vai onde desse jeito, homem? Pelo amor de Deus. O outro tá ali com o microfone na boca também. Quase morrendo, dormindo ali com o microfone na boca. Olha isso. Ah, não. Pelo amor. Desse jeito eu não tenho jeito. Ah, que lasso. Ah, que lasso. Apaga isso aí, ó. Apaga isso aí. Apaga essa peste aí. Meu Deus do céu, mano. Não vou mais trabalhar também. Acabou minha sementa e vou dormir. Não sei. Caraca, Fabinho. O que você tá precisando? Ó, o negócio é o seguinte. O Fabinho vai trabalhar também. E eu também não quero mais não, rapaziada. Falou. Tamo junto. É só no like. É nóis. É nóis. Valeu, Piazara. Até os próximos vídeos. Agora eu vou dormir. Nóis. Falou. Aí, viu, viu. Todo mundo vai dormir. Todo vagabundo. E eu vou também, porque eu sou vagabundo mais ainda. Falou. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui.